Olá, seja bem-vindo ao How to sobre o cadastro dos parâmetros da SCF. Para cadastrar os parâmetros, acesse o módulo Back Office, Gestão Fiscal, Cadastros, Filiais. Selecione a filial matriz ou SCP, vá em Anexos, Parâmetros SCF, Escrituração Contábil Fiscal, selecione o filtro desejado e clique em Incluir. Informe a data inicial e final da escrituração. Informe o indicador do início do período, o indicador de situação especial. Caso esse indicador seja diferente de normal, você deve informar também a data da situação especial, barra evento. Caso você informe no indicador de situação especial, cisão ou incorporação, você deve informar também o patrimônio remanescente. Informe a classificação do país. Na aba Tributação, selecione os parâmetros pertinentes à sua empresa. Caso o flag Carregar retenções do fluxo do registro Y570 esteja marcado, o sistema irá gerar o registro com base nos lançamentos financeiros. Caso esteja desmarcado, ele irá verificar as retenções informadas no lançamento fiscal. Informe a natureza jurídica. Informe o período de apuração do IRPJ e da CSLM. E caso a sua empresa seja imune ou isenta, este campo deve ser não se aplica. Informe a qualificação da pessoa jurídica. Preencha o tipo de escrituração. Caso a sua empresa seja lucro real, este campo deve ser preenchido como não se aplica. Os três próximos campos referem-se a empresas imune ou isentas. Se a sua empresa é imune ou isenta, você deve preenchê-los. O campo Critério de reconhecimento de receitas refere-se a empresas do lucro presumido. Na aba Complementares, o sistema irá gerar informações de sim ou não para a geração do registro 0020. O campo Segundo Assinatura refere-se ao registro 0930. Caso ele esteja marcado, o sistema irá verificar as informações da filial matriz para a geração do registro. Caso ele esteja desmarcado, serão selecionadas as informações do representante. Na aba Mais Informações, caso a sua empresa seja optante pelo PAIS, você deverá informar a receita bruta no mês. Para a geração do registro 0021, você deve habilitar esta flag e informar o programa ou regimes especiais que a sua empresa está habilitada. Clique em Salvar. Ok. Chegamos ao final do cadastro dos parâmetros da SF. Até a próxima! Música 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 Música